Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em cinco estados. Senado aprova compensação de 27 bilhões de reais a estados e municípios. Preço da cesta básica cai em 14 das 17 capitais pesquisados. Está no ar o JP Aguara. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. O Senado aprovou compensação de 27 bilhões de reais a estados e municípios. Quem tem as informações direto de Brasília é o Pedro Canguçu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Leal. A compensação é em razão da perda de receita provocada pelo corte de ICMS, Imposto sobre Combustíveis, ocorrido entre junho e dezembro de 2022. A matéria já havia sido aprovada na comissão e agora segue para a sanção do presidente da República. O texto foi proposto pelo governo federal para formalizar um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual a União se compromete a compensar os estados. A necessidade de repor as perdas se deu depois da aprovação, em junho do ano passado, de duas leis complementares que desoneraram o ICMS cobrado sobre a venda de combustíveis, uma das principais receitas dos estados. Na época, havia pressão para que o governo federal contivesse o aumento de preços nos postos. Com as receitas desfalcadas, governadores foram à justiça e obtiveram liminares no STF para que os cofres estaduais fossem ressarcidos. Leal. Muito obrigado, Pedro Canguçu. Boa tarde. E a Operação Dantras da Polícia Federal realiza a ação em cinco estados. Pedro Corsini agora com a gente, com as informações. Boa tarde, Pedro. Leal, ótima tarde para você e para todos que acompanham esta edição do JP Agora. São 41 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros. Faz parte da Operação Dantras da Polícia Federal, que tem o objetivo de combater uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Além dos mandados, foram decretadas ordens judiciais, sequestros de bens adquiridos pelos investigados e também o bloqueio de contas bancárias. Em São Paulo, foram 19 mandados. Outros estados envolvidos, como o Ceará, foram cumpridos oito mandados. No Paraná, cinco. Rio Grande do Norte, com quatro mandados. E Santa Catarina, com três. Quinze pessoas insuspeitas nesta ação foram presas e seis diligências estão em andamento para encontrar outros alvos. As investigações começaram em abril do ano passado, com a interceptação de um barco pesqueiro brasileiro na costa africana, carregado com mais de cinco toneladas de cocaína. Segundo a Polícia Federal, esta é a primeira ação de força integrada de combate ao crime organizado. A iniciativa tem o objetivo de integrar forças de segurança federal, estadual e municipal no combate ao crime organizado. A operação Dantraz contou com o apoio de autoridades dos Estados Unidos, Inglaterra e Cabo Verde. Leal. Muito obrigado, Pedro. Bom trabalho e boa tarde. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 capitais do país no mês de setembro, em comparação a agosto. As maiores quedas ocorreram em Brasília, Porto Alegre e Campo Grande. As principais elevações ocorreram em Vitória, Natal e Florianópolis. Os dados foram divulgados hoje. Florianópolis foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, seguida de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Com base na cesta mais cara, que em setembro foi a de Florianópolis, e levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas de uma família de trabalhador, o DIES estima que o valor do salário mínimo necessário no nono mês do ano deveria ter sido de R$ 6.280,00, ou quase cinco vezes o mínimo, que é de R$ 1.320,00. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Eu sei que você não vai perder. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho